Olá, vamos para mais uma aula e hoje eu vou falar sobre assistência de enfermagem nas emergências pediátricas, tá ok? Qual o objetivo? Reconhecer as principais causas de urgência e emergência, tá? Na faixa etária pediátrica, compreendendo os aspectos relevantes para assistência de enfermagem, antes, durante e após a parada cardiopulmonar. Etiologia, tem extras hospitalares, que é acidentes, afogamentos, traumas, intoxicações, engasgo, síndrome da morte súbita e no ambiente hospitalar, sepse, choque, insuficiência respiratória, asma grave, arritmias, desordens metabólicas e etc. Diferentes etiologias, trauma, hipovolemia, doença respiratória e infecção, tá? Pode gerar uma falência respiratória a um choque. Essa falência cardiopulmonar, essa parada cardiopulmonar, pode ser recuperada ou pode morrer. E nessa recuperação da parada, ele pode ter sequelas neurológicas ou uma recuperação total. O que é importante? Identificar um quadro de desconforto respiratório e sua consequência mais imediata. A falência respiratória, identificar sinais de choque, determinar as condutas de reanimação, com vistas a evitar a parada cardiorespiratória. Avaliação do sistema respiratório, inspeção e a escuta. Você tem que olhar as frequências respiratórias e ver o esforço, a coloração da pele, a expansibilidade do tórax, a ausculta, tá ouvindo o quê? Tem algum ruído, tem algum sibilo, tem algum ronco? Ó lá, olha o gemido dessa criança. Olha o batimento das asas nasais. Ó a tipagem do osso intercostal, você tá vendo os ossos. Ó a retração external. Ó o reforço, ó o esforço, ó a sincronização. Avaliação do sistema respiratório, frequência respiratória média para um bebê. Avaliação, como é feita cardiovascular. A perfusão tessidual. Olha o pulso, olha ali onde a gente vê o estimento capilar, não é aqui geralmente que a gente vê no punho no adulto, é ali, embaixo da axila, um pouco próximo da axila. Vê o enchimento capilar, a temperatura, se ele tá de urese, tá fazendo xixi, o nível de consciência, se tá alerta, responsivo à voz, responsivo à dor ou não responsiva. Avaliação do sistema cardiovascular, a frequência cardíaca média, você vê quanto é que tá a pressão arterial, tem, claro que tem esses fignometros apropriados para essa idade. Sinais de alerta. Tem que se identificar. Angústia respiratória e quando uma criança ela tá com choque, ela tá compensando isso, tá? Uma taquipneia, a frequência respiratória acima é de 60, ou taquidispneia, um esforço respiratório, aí a foto pra vocês verem, usando a musculatura acessória, olha como tá o tórax dessa criança, batimento da asa do nariz, coloração da pele, acrocianose, palidez, expansibilidade, normal ou hiperpineia. E a escuta, você tá ouvindo os ruídos, a adventícia na escuta da respiração, tá ronco? Que ruído você tá ouvindo? Na disfunção circulatória, a frequência cardíaca alterada, ele de 0 a 1 a 1 ano, ele tem menos de 80 batimentos ou maior do que 180, de 1 a 8 anos, ele tem menos de 80 batimentos ou maior do que 160, ou ele maior de 8 anos, ele tem menos de 60 batimentos ou maior que 120, a taquicardia é um sinal precoce da hipovolemia, porque criança, ela tem hipovolemia, ela entra em choque hipovolemico muito fácil, muito fácil, então diarreia tudo em criança é muito complicado, tá? Achados clínicos a uma criança com disfunção circulatórica ou choque compensado. A perfusão tessidual dela é inadequada, o pulso é fino, o enchimento capilar, pra você sentir assim, ó, pra pulsar, leva mais do que 3 segundos. A temperatura pode tá alta, como pode tá baixa, faz muito pouco xixi, tá? Nível de consciência, ele fica irritado, o sono lento. Classificação do choque, né? A irritabilidade, a letargia, o pulso fino, a diminuição da diurese e um suor frio, classe 1. Classe 2 é que diminui o nível de consciência, fica taquicárdico, diminui acentuadamente a diurese, a pele fica descorada, fria e cianótica, tá? Já na classe 3 ele tá em coma, taquicardia, diurese ausente, pele fria e paraídez. O próprio corpo, pra tentar se proteger, levou ele ao coma. Risco para parada cardiorrespiratória. A frequência respiratória é diminuída, o esforço respiratório, essa coloração da pele, essa expansibilidade, a ausculta diminuído, os movimentos globalmente, leva, tá? São riscos de uma falência respiratória que levam a parada cardiorrespiratória. Parada cardiopulmonar, situação na qual cessa os movimentos respiratórios e ou circulação efetiva, impossibilitando a adequada oxigenação para os tecidos. Emergência mais grave e decisiva para o paciente, necessita de ação imediata por parte da equipe, julgamento rápido das necessidades, equipe profissional experiente e capacitada. A qualidade da assistência depende da viabilidade de recursos humanos e materiais. Diagnóstico. Não necessita ser preciso ou definitivo para o início das medidas de suporte de vida. A criança deve apresentar um ou mais sinais de alerta. Uma apneia ou gasping, movimento respiratório assincrônico, não efetivo. Aquele é a foto ali que vocês viram antes. Perfeito. Palidez ou cianose, perda súbita da consciência, ausência de pulso das grandes artérias, batimentos cardíacos inaudíveis ou não efetivos, menos de 60. Pupilas dilatadas, ó, as pupilas dilatadas, indicando com 45 segundos de anóxia do sistema nervoso central. Aí, ó, a pupila logo dilata. Aí, ó, ouve a parada cardiopulmonar. Qual é a intervenção? Irrigação imediata com sangue oxigenado dos órgãos vitais. Ventilação pulmonar e compressão cardíaca. É o que a gente vai fazer. Pra reestabelecimento dos batimentos cardíacos. A obtenção de acesso vascular deve ser realizada de forma concomitante. Um tá ventilando, um tá fazendo a compressão, o outro tá preparado pra ventilar e o outro já tá pegando o acesso. Ok? As etapas da reanimação. Tá em ABC, mas todo mundo sabe que é CAB. Mas é só pra explicar no hospital como é que a gente faz e no socorro. Diretrizes, né, da RCP de 2010. Houve uma mudança. Qual é o propósito? Prevenir a parada cardiorrespiratória e promover as chances da RCP efetiva com recuperação neurológica total. E aí, mostrando que agora não é mais ABC para CAB. Preocupação com a performance adequada do atendimento da criança. Diferentes idades, diferentes manejos. A modificação feita nesse socorro visam simplificar e minimizar as diferenças no manejo da RCP entre adultos e crianças. Início da RCP é CAB. Ênfase permanente da alta qualidade, compressão e profundidade. De bebês são 4 centímetros e da criança são 5 centímetros. Que você tem que ocorrer essa flexão, tá? Lá a parada cardiorrespiratória e neonatologia é predominante asfixia. É asfixica. O que é, pró? Asfixia. Falta de respiração. Aí, você mantém a sequência ABC no neonato. Tá? Exceto mediante clara evidência de etiologia cardíaca. Ele tem um problema de coração. Quando iniciada, você tem que ofertar o 2. E avaliar as três características. A frequência cardíaca, a frequência respiratória e o oxímetro de pulso para ver o estado de oxigenação. A abordagem das vias aéreas. As crianças possuem diferenças anatômicas. Estruturas de orofaringe relativamente maiores que a cavidade oral. Laringe mais anteriorizada, dificultando a visualização durante a intubação. Traqueia medindo 5 centímetros, aumentando o risco de intubação seletiva. É muito complicado. Tá bom? A abordagem das vias aéreas. A língua, volumosa, perda de diminuição do tônus durante o sono ou sedação, disfunção do sistema nervoso central. Causa frequente de obstrução de vias aéreas superiores. A laringe, localização alta e anterior, como vocês podem ver. Olha a diferença de um adulto para uma criança. Olha o traçado. Tá vendo? Olha aí, de C1 a C3. Olha aí, o RN é C1. Seis meios ele está no C3. O adulto é de C5 a C6. Olha a diferença do distanciamento. Espaço subglótico. Tem menor diâmetro e é mais complacente. Cartilagem de sustentação menos desenvolvida. Pode sofrer compressão externa ou colapso durante o esforço respiratório mais intenso. É muito complicado também. Traqué e broncos. No bebê, a traqué é 5 centímetros de comprimento e cresce para 7 centímetros até os 18 meses. Predispõe à intubação seletiva. Abaixo de um ano, os broncos são mais curtos e estreitos que no adulto. Os broncos são angulados, desencadeados. Facilidade de uma intubação para o lado direito. Olha lá. Tudo é menor, tudo é mais difícil. Tudo ainda está em formação. A epiglote, relativamente larga e menos flexível que no adulto, também é mais horizontalizada. Áreas de estreitamento na criança menor de um ano, está o nível da cartilagem cricóide. No adulto, é na epiglote. É onde você tem a cricóide, ela fica mais espessa do que a epiglote, onde aparece no adulto. Em função disso, não é importante em menos de 8 anos o CUF. Você não usa o CUF, tá? Na criança. Isso é o médico que tem que saber para não utilizar. Porque a professora está postando isso tudo para a gente. Para que vocês tendam a dificuldade. Então, muitas vezes, o médico está ali e você tem que estar postando no acesso, tem que fornecer tudo para ele. Porque ele está com dificuldade muito grande para entubar, dependendo do neonato. E ali está todo mundo. Você tem que trazer a luz para perto. Você tem que favorecer tudo o que ele precisa. Porque é muito difícil. Abordagem das vias aéreas. Primeiro procedimento a ser realizado, né? Deve ser realizado antes da ventilação. Você vai fazer o manejo cardíaco, tá? Eu falei ali do neonato, porque tem uns... Quando ele não tem problema cardíaco, você já coloca um O2 quando você está dentro do hospital, tá bom? Retificação das vias aéreas. Posicionamento cabeça com elevação da mandíbula. Não promover grande hiperextensão do pescoço. Evitar o colapso da traqueia. Hiperextensão, ó, vai fechar. Colocação de um coxinho sobre os ombros. Oposição, ó. Céfalo indeclível, ó. Por favor. Ó lá. Tratamento das obstruções das vias aéreas. Ó lá. Ó lá o coxinho embaixo. É um lactante inconsciente. Proeminente. Flexiona o pescoço. A língua cai pra trás. Ó lá. Na faringe, podendo causar a obstrução das vias aéreas. Tá vendo ali a flexão? Na letra A. A letra B. Maximize a potência das vias aéreas, colocando o lactante com o pescoço em posição neutra. Então, não é segurar a língua nem puxar a língua. É posicionar adequadamente o lactante e fazer com que o trago à orelha fique, ó, na mesma altura que a parte superior do ombro, ó. Ó. E pra isso, muitas vezes, precisa de um coxinho. A abertura das vias aéreas, ó, olhando a respiração. Áreas de inclinação da cabeça, elevação do queixo, lactante e criança. Ó lá. Atração. Tá vendo? Ventilação, insuflação pulmonar, pela uma bolsa, válvula ou máscara. Pode ter pela entubação oro ou naso, traqueal, tá? Mais ventilação. Ó aí, ó. Bolsa, válvula, máscara, o ambu. Permite ventilar mais rapidamente com reservatório, tá? Deve estar bem acoplado no nariz e a boca. Observar a expansibilidade do tórax durante a insuflação, a ausculta bilateral, cor e perfusão do paciente. Ventilação da bolsa máscara para crianças, lactantes. Ó lá como segurar a bolsa. Os últimos três dedos. Onde ele tá botando os últimos três dedos? Dois pinça. E os últimos três dedos, ó, segura, ó, abaça, ó, da mandíbula. Tá bom? Em uma criança. Desculpe que toda hora tá saindo. Ok? Vamos lá. Ventilação bolsa máscara em criança. Técnica com dois socorristas. Ó, um segura a máscara, o outro em insufla. Já não precisa fazer aquele movimento. Intubação oro ou traqueal. Olha ali como é difícil. É muito difícil a intubação oro ou traqueal. Então, precisa de uma ajuda, de uma reta, ó, pra ali, dando suporte pra que o médico consiga fazer. Materiais. Temos que oferecer sem cufe, com cufe, as cânulas, número do tubo, diâmetro interno, 2,5, 3, 3,5, pro que a gente faz, oferece todos os tamanhos pra criança. Tá bom? Então, a idade influi na cânula. A idade mais 4, a idade dividido por 4 primeiro, mais 4, é, dá o tamanho da cânula. Tá bom? Então, a técnica da intubação. Pro, qual é a técnica da intubação? Posicionamento da cabeça, pescoço, rotação leve da cabeça para trás, uso de um coxim. Então, isso eu explico várias vezes, porque isso é o que a gente faz. A intubação é responsabilidade médica, mas dar esse suporte é nosso. Ó, ó, ó a técnica, posicionamento da mandíbula, projetar a mandíbula anteriormente, ajuda muito. Olha lá, alaringoscópico com lâmina reta, tá bom? Olha lá, com lâmina curva, tudo ele vai ver qual o melhor vai posicionar. Mas, ó, onde pega a lâmina curva? Tubo endotraqueal, qual é a distância? Vai por peso? Então, ele, o médico que vai ver isso aí, pra ver o tamanho, tá bom? Na ventilação, oxigenação com ambu, O2, 100%. Temos que monitorar. A necessidade da intubação, o médico vai fazer. E é muita gente, é um negócio tão pequenininho, gente, tá? Se interrompe, se continua. Isso tudo tem que ser olhado, tá? Verificar a efetividade da intubação, o movimento sinétrico, a escuta, a ausência de murmúrio no estômago. Porque pode ser que intubou pro estômago. Então, a gente confere tudo isso. E condensação de gás no tubo durante a expiração. Circulação. Circulação. O acesso vascular, compressão cardíaca, externa, ventilação, varia de acordo com a idade, a compressão, relaxamento, tempo de compressão e tempo de relaxamento. Viu? Isso tudo nós temos que estar visualizando. Circulação. É um acesso vascular, ele é rápido, ele é seguro, não atrapalha a reanimação cardiopulmonar. Então, quem tá fazendo esse procedimento, ele deve estar preocupado, sim, se vai atrapalhar ou não. Então, faça de uma forma que não atrapalhe, tá bom? Estabelecer a forma concomitante das manobras, tipo, tá? É tão adequada para a medicação quanto o acesso central. Então, por favor, tomem cuidado. Via de acesso. Três tentativas. No máximo. Se não, a via de acesso passa a ser intraóssia. Tá? Ó a via de acesso cefálica, basílica e jugular. Ok? Olha a intraóssia. É no osso mesmo. A via endotraqueal. Como o pró na entubação, ela já vem uma via ó, ó, pra medicação, tá? A circulação, que é quando é com gasta, tá? A compressão cardíaca externa. O pulso, como é a manobra, o que difere. O RN é 3 pra 1. O lactante é 30 pra 2. Então, é 3 compressões pra uma ventilação. E no lactante da criança, é 30 compressões pra duas ventilações. Compração cardíaca externa. Relação de compressão e ventilação deve ser coordenada. Efetividade. Presença de pulso. Tem pressão. Tem que sempre estar verificando o monitor cardíaco. palpar, ó lá, palpação do pulso, braquial. E na letra B, femoral. Olha lá. Palpação do pulso carotídeo. Localiza o pomo de Adão da criança com dois ou três dedos de uma mão. Viu? Enquanto mantém a cabeça inclinada com a outra mão. Olha lá. Ele tá localizando na letra A. E na letra B, ele desliza os dois ou três dedos do sulco entre a traqueia e o músculo esternocleidomastóide. Do lado do pescoço, mais próximo de você e a palpa e a artéria suavemente. Olha lá como é a compressão do bebê. Tá vendo ali? Dois dedos. E a compressão da criança, palma da mão. Olha lá. Também pode ser feito assim, ó. Os dois polegares. Olha o coxinho sendo utilizado e ó a manobra pra poder segurar a máscara pra, ó, fazer a respiração. Desfibrilação. A desfibrilação tardíaca ventricular sem pulso tem a tamanho da pá adequada e o local é o mesmo, abaixo da clavícula, na região precordial do mamila esquerdo. Viu? É a mesma posição, tá bom? E a dose, quem diz, é o médico. Drogas. Pra que a gente pega logo o acesso? Pra, com esses medicamentos, a gente aumentar as contrações do miocárdio, corrigir a acidose metabólica, aumentar a taxa de perfusão cerebral e miocárdica, corrigir disritmias que ele pode ter. Líquidos. Pra que líquidos? Pra não ter um choque polvolemico, cético, plasmático, séptico. Por que plasmático? Pela falta de líquido, plasma e traumático. A gente bota os cristaloides de ringue ou coloides, com abomina e sangue. E a gente vê a cor da pele, a temperatura, volume, qualidade dos pulsos, estado mental, frequência cardíaca, débito urinário, se tá urinando, pressão arterial, se ela está normal, tá? O oxigênio, o ar deve ser usado à ressuscitação, ao nascimento, tá? Se apesar da ventilação eficaz, a oxigenação continuar sendo eficaz, tem que monitorar. E o uso de uma maior concentração de oxigênio deve ser considerado. Sempre tem que tá avaliando. Qual as drogas usadas mais na RCP? Adrenalina, bicarbonato de sódio, atropina, cálcio, lidocaína e glicose. E na via endotraqueal? Que é lá da traqueia pró? Atropina, naloxone, epinefrina e lidocaína. Ações. Adrenalina. Qual a ação da adrenalina, qual a indicação, quais os efeitos adversos? Essa vai ser a pesquisa que eu quero de vocês. Que já tá aqui dando a dica, mas que vocês estudem essas drogas, suas indicações e seus efeitos adversos, tá? E faça esse trabalho pra mim. Olhe lá, bicarbonato de sódio, tá bom? Ação, indicação e efeito adverso. Ação, atropina. Pode colocar no caderno e mandar pra mim, vamos estudar. Cálcio. Pró, não deu tempo, dá pause. Lidocaína. Glicose. Drogas de uso contínuo, débito cardíaco, dopamina, dobutamina e adrenalina. Terapêutica medicamentosa. Não esquecer de administrar fluxo com soro fisiológico a 9% após cada droga. Então, depois de cada droga, você vai administrar, ok? E os cuidados de enfermagem, porque a gente não pode esquecer com isso tudo. Diagnosticar precocemente. Manter materiais de emergência rigorosamente preparados e testados. O laringoscópio tem que estar testado. Manter as vias aéreas desobstruídas. Oxigenar corretamente. Auxiliar na intubação. Providenciar o acesso. Preparar e infundir as drogas que o médico prescrever. Preparar na hora de diluir. Instalar ou manter a monitorização cardíaca. Após a reanimação, registrar tudo o que aconteceu. Checar os medicamentos. Reposição dos materiais que foram utilizados para uma próxima ocorrência. Agora ele resolveu sair, olha. Só pra me atrapalhar. Eu sei. ação O que aconteceu. Aumentaria. Aumentaria a referência. Sabanha. Sentaria. 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 Embrança. Sentaria.